Aqui no treino do Corinthians e já tem informação sobre time, né? Porque na segunda-feira o Cássio sofreu uma pancada na mão e aí começou a preocupar em relação ao torneio da Flórida porque ele sofreu uma pancada, foi retirado de campo mais cedo pelo departamento médico do Corinthians, mas hoje pela primeira vez tá treinando com a luva, tá treinando com as bolas normalmente e tá tudo tranquilo, o Cássio tá confirmado aí pra essa viagem do torneio da Flórida. Agora, vamos para as informações do Corinthians de hoje expectativa de apresentação do volante Vitor Cantigio ele que foi confirmado ontem pelo Corinthians como uma contratação pra essa temporada, já tava treinando desde o começo da semana desde segunda-feira já dava pra ver o Cantigio por aqui mas ontem oficialmente foi confirmado numa negociação que o Corinthians pagou 3 milhões de dólares para o Júnior Barranquilla por esse jogador. Cantigio que tem 26 anos e vem aí pra um contrato primeiro de empréstimo até 2021, aí depois o Corinthians quando tiver todo esse valor quitado, vai estender o contrato até dezembro de 2023. O Cantigio é o terceiro reforço do Corinthians pra essa temporada mas antes de eu falar o nome dos outros reforços tem mais um jogador que também tá treinando por aqui e na expectativa de ser anunciado que é o atacante da Vó do Guarani ele tá treinando como Cantigio desde o começo da semana mas ainda não foi confirmado pelo Corinthians algo que deve acontecer ou hoje ou nos próximos dias. Agora, falei que são três reforços do Corinthians até aqui na temporada, né? Então, meia Luan, além do Cantigio e também o lateral esquerdo, Cid Play Cid Play que foi apresentado esta semana ele que tava no Dinamo Kiev e que falou um pouquinho sobre a expectativa aí de ser mais utilizado nesta temporada porque tá mais experiente. É o Cid Play mais experiente, né? Mais tempo fora do Brasil voltando agora com o apoio de todos espero dar o meu melhor não vai faltar raça, nem força de vontade Eu tava treinando normal mas tava seis meses sem jogar mas treinando esperando uma oportunidade mas não veio Espero que daqui uma semana eu já tô igual aos outros Então tá aí, Cid Play ele que terceiro um dos três reforços do Corinthians até aqui mas, como já falei tem um quarto reforço aí que deve pintar nos próximos dias Corinthians que se prepara pra embarcar no domingo para os Estados Unidos onde disputa o torneio da Flórida, Gabi e aí e aí e aí